Música Música Tonho Nunes é um dos artistas mais produtivos do cenário cultural campinense. Além de arte educador, ele é conhecido pelo seu trabalho como artista plástico e cênico. Visitamos seu ateliê no bairro da Conceição, em Campina Grande, onde ele nos atendeu enquanto terminava um de seus trabalhos. Toninho falou de suas experiências e contou para o Diversidade como começou sua carreira artística. Desde os 8 anos, são 40 anos trabalhando com arte. Já comecei criança, já fazendo trabalhos, já fazendo cartazes. As pessoas vinham pedir para mim desenhar cartazes, de pintar. E aí comecei a trabalhar, a fazer teatro no fundo de quintal, né? Comecei a fazer um circo. Então foi paralelo? Não veio o primeiro um e depois o que? Não, surgiram todos de repente. Em sua trajetória, Tonho Nunes já experimentou várias técnicas artísticas, quase todas tendo como inspiração temas ligados à cultura regional, que tomam forma, inclusive, através da reciclagem de materiais. Olha, eu estou fazendo a técnica vitral em cima do couro. A pintura sendo batida com os ferrinhos e depois, quando faz todo esse trabalho, eu começo a pintar com a tinta vitral para dar uma saída e uma cor no trabalho. E além do suporte couro com essa tinta para vitral, você trabalha com que outras técnicas? Eu trabalho com o bordamento na tela, né? Que é esse meu novo trabalho, que é a minha exposição que eu vou fazer com trinta obras em cima da cultura popular, todas bordadas e depois pintadas. Entendo. Olho sobre tela? Olho sobre tela. O que mais você trabalha? Você trabalha em ouvir umas cabaças? Eu trabalho também com as cabaças, com bonecos, faço arte gude. Eu tenho setenta bonecos. O que é arte gude? Arte gude é você, com a bolinha de gude, você transformar em uma obra de arte. Um boneco, um animal. E aí você vai criando, né? Isso aqui é o meu novo trabalho, né? Que é onde eu pretendo fazer uma exposição em cima da cultura popular. Isso foi uma pesquisa na Feira Central. São as mulheres vendendo jarras e flores. Onde eu usei a nossa bandeirinha, onde é toda bordada com linha. Olha aqui o processo. Linha de algodão, né? Linha de algodão. É todo bordado. É um trabalho assim que eu passo uns dois meses trabalhando cada tela dessa. Porque você mesmo borda, né? Meu mesmo bordo. Depois aplico a tinta, né? Faço o acabamento. Tá colocando as cores. Olha, essa tela aqui é uma técnica mista. Onde eu juntei esses ferros, esses botões e coloquei cordão e pintei com as mãos. Eu sinto prazer quando eu estou pintando com as mãos. Eu elimino o pincel e meto a mão. Trabalho com o dedo e com a palma da mão. Essa de cima tem algum material além de tinta e da... Tem os cordões, né? O touro que é meu signo, né? Essa tela eu gosto muito que é meu signo. Vem cá, é daí que vem essa paixão pelo Pomo Belboi também? É, essa aí. Essa aqui também foi um... Uma reciclagem. Estava jogado esses pedaços de madeira, serrei, botei uns parafusos e joguei a arte abstrata. Três níveis, né? Três níveis. Com um talento reconhecido e um grande amor pela arte, foi quase natural ele ter começado a ensinar seu ofício no ramo da arte-educação. Adoro trabalhar com criança, adoro passar meus conhecimentos artísticos para criança, adoro estar em sala de aula. Hoje você ensina arte-educação em que escola? Eu ensino na escola, no grupo escolar Leonardo Vitorino Guimarães, uma nova escola com regime integral, né? Onde a criança vai de manhã e sai à tarde. Você acredita no poder da arte e na recuperação das pessoas que estão à beira da marginalidade? Com certeza. Já? Você já teve alguma experiência de ver crianças ou ensinar crianças? Conseguiram? Já, tive experiência, assim, de cinco anos no Circo da Cultura, onde a gente pegava as crianças de rua e ia trabalhar arte, né? Ia passar os nossos conhecimentos àquelas crianças. E a gente sentia o prazer delas estarem ali, né? Criando, pegando na tinta, no papel e transformando aquilo tudo. Porque eu trabalhava com sucata e transformar o lixo em uma obra de arte. Termina descobrindo novos talentos. Com certeza. Mas esse artista inquieto não para e usa todas as formas de arte para se expressar, inclusive a arte de decoração de eventos e o próprio teatro. Fazem uns 20 anos que eu comecei a trabalhar no Clube Campestre, né? Que eu fazia as decorações, o São João. Aí depois recebi o convite da prefeitura para fazer o cenário do maior São João do mundo. E até hoje eu trabalho, já estou com um projeto pronto, que vai ser lindíssimo, né? Num caso como esse, de um projeto grande como o São João, você trabalha com mais alguém? Tem uma equipe? Eu tenho uma equipe de 40 pessoas. Que são o quê? São pintores? São pintores, é o pessoal da mão de obra, onde vai grampear, são artistas plásticos, né? Então eu trabalho com uma equipe completa. Eu coordendo, organizo e faço a ambientação. Teatro é minha vida, né? Eu adoro teatro. Eu trabalhei o último espetáculo, agora com o Alto de Natal. Fez Lázaro, né? É, fiz... não, Zacarias. E fiz o diretor da trupe, que era aquele palhaço que toma conta da trupe. O próximo trabalho é o espetáculo infantil. Para esse ano, a viagem do barquinho dele, o Gruli. Uma outra vertente de sua veia artística é o dedicado trabalho no Carnaval de Campina Grande. Este ano, por exemplo, ele foi um dos responsáveis pelo desempenho da Escola de Samba de José Pinheiro, na Avenida. Eu sou folião, gosto de samba num pé, né? Por isso que eu faço com tanto amor. A magia é o colorido, é a alma do sambista, né? São os trabalhos dos artistas, né? Você vê que você fica abismado com as escolas do Sul, né? Que mostram aquele trabalho bonito, trabalhado assim, com muito amor dos artistas carnavalescos, né? E Zé Pinheiro, na Avenida. Isso aí me assim, me honra, né? Eu passo quase um mês aqui no barracão, trabalhando com amor. Não sou retribuído em nada, mas pelo amor, pelo Carnaval de Campina Grande, para o Carnaval não morrer, eu me dou. Por isso tudo, Tonho Nunes merece estar na Galeria dos Grandes Artistas da Paraíba.